Fala pai Meu irmão bicho Na raiva busca tem freio, graças a Deus Não tem vés Deixa eu ligar o pisca e entra Pronto, é assim que faz Liga e entra Mano, ó Vou dizer a você Porra, a loja Do iPhone aqui, ó Não, tá bom, vou não olhar pra isso aqui pra não dar depressão Esqueci minha luvinha dentro de casa Putz Eu gosto de andar com a luvinha, mano Ela gripa mais aqui no punho Eu tenho medo desses caras, sinceramente Ela gripa mais aqui Dá um gripe melhor no punho E aí fica Eu me sinto mais seguro com a luvinha, sabe Eu me sinto, eu sinto que eu pego melhor Aqui no guidão Aí esqueci a luvinha Aí tem a questão do tatu também, né Pô, o tatu fica no sol, mano Aí fica canalhado Essa tatu tem uma história Ó, mano, a história dessa tatu aí Sei lá, não sei se eu digo, né Não vou falar Essa tatu é o seguinte, mano Vai não ficar muito grandona Vai ficar um papo gigantescão Mas, mano, é o seguinte Pode ser besteira pra quem estiver ouvindo aí Vendo o vídeo e tal Poco me importa Mas a história é essa É... Eu... Sempre sonhei ter família, né É, galera Agora é criticar Eu tô ligado que a galera gosta Eu sempre sonhei ter família, mano Casar, filho, emprego, pá, aquela coisa Consegui, pô Consegui Casei, tive uma esposa Uma ótima esposa Não tenho que reclamar De forma alguma Jamais Eu seria um covarde se eu reclamasse Me ajudou pra caramba Me botou pra cima Porra Consegui o que eu... O que eu sempre quis, né Mas aí os acasos As coisas acontecem E acabou que... Tchau Morreu E eu sempre tive vontade De ter um filho, né Sempre tive vontade De ter um boizão E o boizão não veio É, meu irmão Enterrei essa ideia Aqui na mão Enterrei essa ideia Aqui na mão A história Dessa tatua é essa Pô, mas só botar Um negócio sombrio e tal Podia botar um bebê Não, mano Aí você quer que eu explique O desenho Aí tá Complicado também, né O cara explicar o desenho É tenso, mano Então pra quem não sabe Essa tatua é um mago finado É um... É algo sombrio Quem quiser criticar também Pode arrochar o nó Que eu tô ligado Que a galera não faz outra coisa A não ser Zoada E fez um sei o que E fez um sei o que Mano, tem tanta gente Que foi um passarinho Em cima do zóio E ninguém diz nada Vai falar do meu magozinho Tá louco Então é isso O mago tá aí É um negócio lá Bonitão, né Algo que Pra algumas pessoas Fracas Fracas Assusta Pra eu não assusta não Um pouco Foi algo que passou Tá passado E é isso Então a história Dessa tatua é essa Sempre quis Sempre tive vontade Não consegui A vida É igual Os anos incríveis, né Os anos incríveis São anos realmente incríveis Assisti aquela série E a gente aprende muito Aquela série ali é foda São coisas que a gente São coisas que acontecem E acabou Acontecem Acontecem Muda E pronto Não tem o que reclamar Não tem o que fazer Aceitar aquilo Acabou o papo Já Já era Quem disse que eu lembro? Quem disse que eu lembro? Se eu parar o vídeo Pra vocês Parar o vídeo Pra vocês Pode ter certeza Viu? Parar o vídeo Pra vocês Pode ter certeza Que eu não vou Lembrar de nada Não sei o que eu tava falando Mas não Se era a respeito De treino Que macumba era Só sei que foi assim Galera Doide pra pegar um Pegar um mar Como é que pega um mar, gente? Como é que pega um mar? Ah, vocês já pegaram um mar aí? Tô tirador de onda hoje Tô Mas sem cachorrada nenhuma Tô afim de ir numa praia Fechei essa viseira aqui Essa viseira dela é S2 Ela não é preta não Ela se amostra, viu? Pra vocês que não sabem aí, ó É a Gold Iridium Cromo Gold, sei lá É um nomezinho assim Essa bicha toda Cheia o nome aí, louco E O outro capacete Hilt É uma camaleão Aí a camaleão lá É mais suave Pra você andar Tá ligado? Tá ligado? É mais suave A camaleãozona lá Eu viajo Bicho de noite, cara Mano Na moral Dá pra ver Tudo Tá ligado? Que é foda Então assim É uma viseira esportiva Não dá pra galera Ver você Mas dá pra você Ver tudo Dá pra você ver tudo De boa Na moral Já essa não Essa daqui De manhã Durante o dia É show, né? Quem tem problema De vista Principalmente de claridade Ela fecha legal É boa É boa Não tenho muito O que reclamar Também não Ela é legal Mas a noite De bobeira não Viu? De bobeira não Que a noite você se tora É complicado a noite Eu tentei viajar Com ela a noite aqui Farol da moto LED e tal Aquela coisa Mas mesmo assim Não vingou não Tive que baixar Muito a velour Da moto Baixei a velour Da moto Fui no pianinho Fui no pianinho Porque não ia rolar não Andar com a viseira aberta Também não tem futuro Viajando principalmente Lá dentro da rua Assim, pô O cara O cara abre mesmo Mas viajando Não rola não Eu levei uma besourada Na biloca do Zóio Ô sepulada Meu amigo Pensa no murro Que eu levei Do besouro Pleft Vixe Tengada da bexiga Meu amigo Não, bom Foi quando eu cheguei Em casa Que fui olhar Pega a pataraca No Zóio Esse vige doido Fiz uma tatu No olho Foi? Homem ficou feio demais Outra vez Foi no pau da venta Parece que o besouro Queria entrar Pela Pela minha Via respiratória Ah meu Deus do céu Curva Curva Cuidado nas curvas E eu fico fazendo Essas merdas aqui Eu com pneu dianteiro Só a bosta Esse pneu dianteiro Não é legal Ele tá bom Mas não é legal Ele não é pra essas coisas não Não é bicomposto É um moto pesado É um moto pesado dessa aqui Mas se liga que tá pedindo pra cair Se liga Mas se liga que tô caindo Essa moto Se tora Se tora Financeiros vão Vai lá pra Ixi doido Que Tais vendo Que presepada Que Bicho louco Mano Galera Vocês não viram aí Porque é GoPro Aí não dá pra ver Mas se quiser pausar o vídeo aí Dar uma câmera lenta aí Mesmo um bicho do jeito que vem Entrou Pronto Simples assim Sou eu Vum Entrou Mesmo agora diga aí O cara Mais uma vez É por isso que o cara Tem que andar Ligado em velocidade Viu meu irmão É burro correr Vixe do maior valor Mas meu irmão Uma presepada dessa aí O cara se tora Bonito Maluco do céu Sim Aí pois é O cara usando um pneu desse aí Da bobeira já era Cai na moto Vai carenagem Vai tudo Ei meu irmão É canalha tudo Lá acaba de ficar com dó Da bichinha Dos couro Vai tomar banho Quando bate água Ai 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 Mamãe Meu cu tá doendo Queimando Que só a bexiga Então cuidado Escolha Quer se amostrar Tirar uma chifra Se lembra da queda Se lembra da queda A queda é fatal Natal Natal Lockdown E a galera Com a torna na rua É isso aí Não tem que ter lockdown não É pra sair mesmo Mas sacanagem do caramba O que tá acontecendo E a galera Com esse papo De louco Dá um amigo Dá um cagar rodando Dá uma moralzinha mesmo Viu Despresepada aí Olha a boizinha Metendo louco Vai Segura É É Tendo doidão Aí Isso aí Pois é galera Pronto Hoje foi um dia Voltando na alimentação Nem sei né O que é que tava rolando Mas Voltando ao papo Da comida É que tomou a fusão Daqueles ferrados mesmo Ué Cadê o radar daqui Não tem mais Tirado Poxa Eu não tô entendendo Cadê Eu não vi o radar Porra O merda Do Do radar Tava onde o radar Cara Eu tô voando até agora Bem Mas enfim É Hoje foi o dia também Hoje foi um dia que Não deu pra eu Não deu pra eu Me alimentar bem Porque Fui deixar o iPhone Não quis gastar 50 Agora vou gastar mais Quer dizer Deus quer que eu não gaste né E o cara ainda tá vendo O cara ainda tá vendo Se ressuscita O aparelho Diga aí Fala aí Tá vendo ainda Se ressuscita o aparelho É complication Viu Mas eu acredito Bicho Tinha que acontecer De todo jeito Ia acontecer Aquilo ali Ainda bem que não foi Na mão de outra pessoa De um técnico Porque as vezes o técnico Nem tem culpa Pega o telefone Nessas condições O bicho Dá um pau na mão dele Ele fica na obrigação De De resolver Muitas vezes O cara não O pessoal não entende E os técnicos E quer botar pra real Nos caras Não Que quebrou na sua mão O que você quer Blá 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 As vezes nem é Sabe As vezes nem é Mas enfim né mano Cada um Com seu Psicológico E eu vou entrar Nessa aqui Que eu vou pegar Vou pegar Vou pegar lá na frente Que eu aprendi Esse maceto aqui Aqui já era Então é isso mano A alimentação Hoje não foi suave Foi meio que Só fiz duas As alimentações Só duas É mais ou menos Umas duas horas da tarde Olha lá se não for mais Daqui a pouco Tem treino de cambita Pra quem não sabe O que é cambita Vou vos apresentar Cambita é isso aqui Coxelvix As coxas véia Aí hoje mano Era pra ser dividido Porque é o seguinte Eu tô Tô cheio de umas falhas Entendeu mano Cheio de umas falhas mesmo Então que Sair Fazendo as coisas Acontecer Meu irmão É foda Deixar a coxa grande A coxa não Pô a perna Acompanhando a coxa O antebraço Acompanhando o braço Aí mano Tá ficando Tá ficando uma onda Mesmo assim Esse tanque não saiu Daqui de cima ainda Tem alguma coisa errada Acho que é a boia E aí E aí Eu tenho que Treinar duas vezes No dia né mano Pô Tu é ectomorf Doido Tu vai ficar magro Eu sei disso Por isso que eu tô comendo Feito louco É por isso Que eu tô comendo Feito um retardado Entendeu Por isso Comendo feito um jegue Mesmo É pra ver se Ixi O doido da moto Foi miséria ali agora Deixa eu ver Quanto tempo de vídeo Dezão Então é isso galera Vou acabando por aqui Vou começar o outro vídeo Pra vocês Fui Abraço pra todos Tchau 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 Tchau